Música Salve rapaziada! Começando mais um episódio pra vocês, esperamos que vocês gostem Continuem dando esse apoio que vocês deram aí no último vídeo, muito obrigado Antes de mais nada, sigam aqui a página, frases do meu mundo, minha vida Nosso novo parceiro de página, de canal Então deixem o seu like lá, o seu gostei na página E eles colocam vídeos do meu mundo, minha vida Eles colocam fotos que o João posta Sigam aqui também, dois novos parceiros que a gente tem O primeiro deles é o Vamo Duba Clica aí, se inscreve no canal do cara, ele faz o mesmo conteúdo que a gente Mostrando o seu dia a dia Faz uns vlogs de vez em quando Ele tem um quadro lá que eu acho que ele faz um duelo de personagens, não sei muito bem É um canal muito legal Exatamente, vão lá e se inscrevam O segundo novo parceiro é Vitor Movato Ele mora no Rio Grande do Sul Ele faz o mesmo estilo de vídeos igual a gente É um canal muito legal Se inscreve no canal dele Bate E não se esqueça de dar aquele like Favorita, comenta E se inscreve no canal Porque assim, você não perde nada Ei moleque Compartilha Compartilha Por favor Compartilha Senão eu vou ter que aguentar esse maluco aqui E não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais No Facebook, Twitter e Instagram Os links estão na descrição Tá esperando o que? Hã? Por favor Vai lá Vai A gente posta tudo Só não posta minha bundinha peluda Porque não dá E fiquem com o vídeo Bom dia Acabamos de acordar Tá muito cedo São... Tô não só Dez e pouco? Não É, vai dar dez horas agora Cedo E vocês lembram o que a gente falou Em alguns vídeos anteriores Que eram na época do Life of Hab Que a Ebe Vai fazer endoscopia Ou... Não Ela tá meio com medo e tal Vamos ver se ela consegue entrar lá e fazer Chegando lá que a gente vai saber se ela vai conseguir entrar ou não Tô muito entendo Ela quer que eu entre com ela Mas não sei se vai poder Tô no esperto Vai aqui sempre Ai gente, eu tô doigada Porém Bom Eu pude entrar lá com ela, graças a Deus Deu tudo certo E daqui uma semaninha a gente vai ter o resultado Como é que é ficar drogada? Fala aí porque... Fala algo com as galera Eles querem ouvir a sua voz Salve rapaziada Tamo aqui Em casa já Eu tô Terminando de realizar o vídeo aqui, ó Tá? Até porque eu vou postar Pra amanhã pra vocês Amanhã, sexta-feira, claro A Hebe tá descansando Porque ela Fez a endoscopia, né? Então ela precisa de repouso Boa tarde, se ela acordar Eu gravo de novo pra vocês verem Ela aí, como é que ela está Se ela tá bem, se ela não tá bem E... E é isso, gente Bom, galerinha Bom, galerinha Bom, 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 bom Então Tô sozinha em casa É bom, né? Mas... É ruim, não sei cozinhar, mano Não sei fazer comida, cara Eu tô aqui Volta logo, mulher Tô sozinha E aqui A Hebe saiu com a mãe dela Porque elas foram Visitar uma moça lá Que tá doente E... Pode ser que esteja nos últimos dias E... E elas foram lá, cara Eu não fui porque Eu tava aqui trabalhando Nosso novo banner Que vocês estão vendo aí no canal Logo É isso Tá louco? É sério, amor? Olá Olá Mais um dia aí Começando pra vocês Ontem Vocês viram Eu fiquei solitário Triste Minha mulher me deixou sozinha em casa Passei fome É bom sair da casa Ser meu marido chato E... E não ter que... Que ver ele dançando Isso é mentira Ela chegou aqui Amor Eu tava com saudade Ai, amor Lalalala Mais ou menos isso Eu não... Eu não gosto de sair da casa Ser meu amor Amor Eu vou tomar banho E vou deixar a Hebe explicando pra vocês aí Como foi o que ela passou lá no... Na endoscopia Ok? Então Meus queridos companheiros de canal A minha esposa Ela é meio esquecida, né? Um pouquinho E ela acabou esquecendo de falar Como é que ela se sentiu lá no... Eu? Eu esqueci? Não, não Eu nada É, na verdade os dois acabou dormindo e... E capotamos e só acordamos agora E veio me dar uma caminhadinha de leve Que chato Bom, então Ela vai explicar aí rapidinho Bom, chegamos lá Eu não... Eu não podia comer Nada depois da meia-noite, né? Sim Então eu cheguei lá com muita fome e muita sede Tipo, eu aguento não comer Mas eu não aguento não beber água Isso é uma cultura Chegamos lá e eu acinei muitos fatéis Pra caramba Sim Eu não senti tanta dor Eu não... De fato eu não senti dor nenhuma Eu só dormi uns 15 minutinhos Na verdade deram pra ela comigo lá dentro E daqui a pouco Ó, espera ali Daniel Não deu nem 10 minutos Ela já tinha feito o processo todo Sim, eu saí Eu lembro Eu estava completamente dopada E Daniel falou pra mim Então agora você vai lá e fazer um negócio E eu falei Eu já fiz 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 Eu estava muito dopada Falava do canal do YouTube pra mulher Eu falei E falou Que me conheceu no Brasil E falou a vida toda Como é que a gente casou É sério? Quando eu falei isso? Aí depois perguntava pra mim Eu fui Ruth Eu falei algo errado Eu fui sata pra você Eu falei isso Eu te falei algo muito errado Deitada Não Tô brincando Eu vou matar os seus vizinhos Quando eu falei seus dívidos? Quando depois de ter feito tudo Eu estava deitado na cama Eu não lembro Pois é Então fica aí Mais ou menos o que passou lá pro Cobi Gael Porque A gente não deu pra falar ontem Porque ela tinha Feito esse processo E estava drogadinha E estava Oh meu Deus Parece que tomei vodkas E depois ela acabou indo Correndo lá pra casa Da amiga da mãe dela Que já falamos sobre E hoje o dia Está meio isso mesmo Porque Eu não quero ficar mostrando Coisas repetidas Do que a gente faz pra vocês Se não se torna chato Ah ele já chato mesmo Todos vocês já sabem isso Nem preciso falar Oi amor Enfim gente Se não tiver mais nada interessante O outro Voltamos amanhã Tá bom Provavelmente amanhã Vamos Num parque novo Que a mãe dela descobriu Vamos ver Ou Comida Que nem vocês gostam Vocês adoram ver comida Eu amo comida Preço Essas coisas Que tá caro aí né Eu tô ligado Que tá caro Sinto muito Ô Dilma Abaixa esse imposto aí Fia Salve salve rapaziada Bom dia Corações Queremos agradecer A página Meu mundo Frases do meu mundo Minha vida Eles divulgaram a gente lá E Muito obrigado Depois que eles divulgaram a gente Chegamos Quase em 400 inscritos 450 inscritos E E Esse último vídeo Bateu Já tá batendo Quase 600 views Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo Hoje De manhã Nós acordamos E a primeira coisa É 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 a primeira coisa E obrigada A todos vocês E principalmente O Diego da Silva Que foi o que entrou Que a gente conversou E Ele gostou do canal E ele é um dos Ménagers Lá da página Quero agradecer aí Pra ele Por essa divulgação Estamos indo agora Naquele parque Qual que é o nome? Centennial Parque Centennial Parque É Centennial Parque Ah meu Deus É um nome Difícil de falar gente Parece o nome De um cinês Centennial Talvez Tá tendo uma festa Lá né Sim E vamos gravar isso aí Pra vocês Se tivesse Sua de bola Se não tivesse Sua de bola Nós grava também Essa festa É pra comemorar O Dia da Terra Que é uma data Que é uma data De comemoração Aqui nas estradas Minas Depende da cidade Em alguns lugares É Uma data Mais ou menos importante Então se você tem terra em casa Pegue hoje E comemore com nós Enfim Paramos aqui Pra comer rapidinho Porque Lá na festa No site Dizia que Não tem Muito Muito o que comer lá Então a gente vai comer aqui No Waffle House Um lugar que tem moça Se der a gente mostra os preços Essas coisas pra vocês Demorex E comemoração Acabamos de sair aqui do Não gravamos lá dentro Porque sábado e domingo Aqui é muito, muito barulho nos restaurantes E não tem como Eu não tenho uma câmera ali Um fone pra ficar bom E eu também sou meio tímida A Hebe vai explicar aí o que a gente pegou lá E quanto Quanto foi o valor total aí Pra vocês Nesse restaurante é um pouquinho diferente Você tem uma lista de cada coisa E você combina coisas E juntar coisas E aí vem o que você pediu Não, eles não tem um tipo combo Um sandwich e isso e isso Eles não tem a combina assim Então Daniel pediu um sandwich Com bacon e queijo E algumas coisas né E carne eu acho Um hambúrguer E algo chamaram hash brown Que é tradicional aqui É batata Mas batata bem fininha Não é batata feita Bem fininha 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 Isso aí Enfim Com cebola E eu pedi Um waffle Um waffle E não tem uma explicação Não tem uma explicação Você vai ter que pesquisar no Google E comer É e eles colocam peanut Chocolate Gotas né Em cima Que derretem Delícia E outras coisas mais né Que a gente mostrou aí no vídeo E um mexido E mais Grits Que é um negócio de milho E minha mãe pediu um sandwich E grits E ovo também E o Eu bebi água Ela bebeu água E a minha sogra pediu Chá E o valor foi esse gente Bom gente Chegamos aqui no parque Não sei se vocês estão ouvindo a gente Por causa do barulho hein A música está muito alta Chegando lá a gente graba A música está muito alta O que é isso? 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 E aqui atrás, ó, tá vendo aqui? Só comida. Comida, sorvete, sei lá, tem muita coisa, mas tipo, não é um evento, oh meu Deus do céu, parou o mundo. Mas como eu acho que em Nashville não tem muita coisa, parou Nashville. Pois. Diga oi. Oi. Estamos aqui numa barraquinha, que a gente achou umas bolsas diferentes, são feitas com coisas do carro, é isso? Sim, isso é um cinto que você vai ver num carro e o homem aqui vai explicar. E a Abigail vai traduzir pra vocês depois. Isso é um airbag. Diga oi, Brasil. Olá, Brasil. Isso é o, tipo, o saco de ar que tem, sabe que tem no carro? Pra, se você bater no carro, tem, isso tem um airbag aqui, e isso serve com uma parte da bolsa. Isso aqui, isso aqui é o cinto do carro, isso aqui é onde a gente fecha o cinto do carro. Eles, eles têm bolsas de, ah, de diferentes cores, então, onde tem que ir? Cadillac. Cadillac. Pó, do Cadillac, carro do Cadillac. É, às vezes na minha vida que eu posso comprar uma bolsa de Cadillac. Ah, onde as pessoas podem encontrar no trabalho dele e quiser saber? Onde as pessoas podem encontrar no trabalho dele e quiser saber? Você tem um website que nós podemos referir para um site? Ok, então. É um salvage goods, T.N. salvagecontact.gmail.com Ok, traduz. O e-mail dele é salvagecontact.gmail.com O nome da empresa dele é salvage upholstery and design. And upholstery is furniture. Eles fazem upholstery e eles usam os mesmos materiais pra fazer cadeiras, cadeira, bolsa, carteira. Carteiras também, ó. Tá vendo? É isso. Thank you. Thank you. Yeah, see me. Estamos aqui no Baskin Robbins. Vocês viram aí o que a gente comprou? Total, esses dois com duas bolas com essa casca de chocolate deu 12 dólares. É um lugarzinho um pouquinho mais caro mas compensa porque é muito bom. É isso aí. Voltamos amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Estamos indo lá no Assis comer. porque eu gosto. E porque ela chorou hoje. E porque é mais barato. Não, porque você chorou e pediu. Não. Não. Assim. Assim. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu não vou comer assim. Então. Vamos lá se tiver algo de interessante. A gente já mostrou. Mas como mudou o nome do canal e... Enfim. Vamos acabar mostrando alguma coisinha lá. O preço novamente. Porque vocês gostam de ver os preços das coisas. Uhum. A galera gosta de comentar sobre o preço e tal. Chegamos. Hum. Olha. E depois a gente vai pegar mais. E mais. E mais. E eu vou mostrar depois para vocês o sorvete ali. Os doces. Beleza? Você pode repetir várias vezes aqui. Pensa alguém que gosta de comer. Hum. Não, mãe. Vocês viram aí os doces que a gente pegou? Isso que a gente pegou. A gente pode pegar quantas vezes você quiser também. Se você não paga. Para ficar repetindo. Ou seja, é tudo incluso. E... A gente volta aí com o preço para eles, né? Ela não está falando agora. Porque ela está com a boca cheia. Cada pessoa paga 9 dólares. Mas é comida ilimitada. Ilimitada. E... Você paga... Isso é incluindo a... Doce e tudo. Tudo. Semi e refrigerante. Já com refrigerante. Sempre. Então, o total foi o que eles viram. Sim. 31 dólares e 53 centímetros. Vamos por aí, vai. 32 dólares. Os três. Sim. De fato, eu sinto ela. Vocês sempre esquecem. Eu uso a palavra de Portugal. Desculpa, gente. Tá. Então, vamos por aí. 32 dólares os três. Sim. Bom, galera. O valor que estava ali no papel, não foi esse valor. Foi quanto? Foi 29 dólares. A moça... Mentiu. Falando que a gente tinha... A garçonete. Chego aqui na hora da janta. Frita. Só porque eu peguei umas... Umas rodelas de... De... De lula. Frita. Ela falou que Daniel pegou... A... A janta do... 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 Do milho. Que ele não pegou o buffet. É. Eu já tinha comido duas vezes. Só fui pegar aquilo porque eu gosto de comer aquilo. Sim. E era no buffet. É permitido. Eu ainda falei pra Fran. A mãe ainda peguei. Olha. Eles passaram... Ali... Um... Um eraser, né? Que é o... Aquela tinta que se passa pra não... Pra não... Pra mudar o valor. E... Realmente. E minha mãe pegou... Olha. O que é isso? E a moça falou... Oh! Oh! Desculpa! Desculpa! Então... Tomem cuidado porque nem sempre tudo aqui é perfeito, ok? Sim. Se vocês, tipo... Vierem nesse restaurante, tomem cuidado, tá? Sim. É muito bom. Excelente restaurante. Mas olha. Tudo deu certo. Pagamos o valor certo no final. E... Você... Você tem que ficar ligado. Você tem que saber qual é o valor... Correto. Pra... Poder falar... Olha. Vocês erraram... Vocês estão mentindo. Você tem que ficar ligado nessas coisas. É isso aí. Chinesinho safado, hein? Nós estamos no paraíso. Olha. O detalhe é... Fala pra eles quanto que é. Cada docinho desse com um monte de chocolate. Cada docinho... Cada... Cada docinho, tipo... Isso, por exemplo. Uma marca boa e conhecida. Um dólar. Um dólar. Um dólar. Isso eu acho que não tem no Brasil. Isso tem mais que... Mas isso tem. Olha aqui, ó. Hum. Com o nosso amigo Felipe Nogueira. Se liga, Felipe. Um dólar. Um dólar, cara. Um dólar, cara. Isso aí, cara. Estamos aqui na Dollar Creek. Snickers. Você vai pegar o nosso de Snickers? Snickers? Um dólar. Um dólar. Um Snickers. Um dólar de um dólar. Olá. Olá Snickers. Olá. Estamos na Dollar Tree. E aqui tudo que você quiser comprar por um dólar, você compra. Até chocolates. Então, pra mim, é seu. Bom, gente. Estamos aqui numa loja pra pegar uma caixa que precisamos pegar. O nome da loja? O nome da loja é Michael's. Eles têm muita coisa aqui. Se vocês um dia vão pros Estados Unidos, vem cá e curtir essa loja maravilhosa. Olha que lindo. Olha que lindo. O domingo foi bem curto mesmo, porque a gente só saiu pra comer e comprar algumas coisas que precisavam aqui pra casa. Que eu acho que não era tão importante mostrar pra vocês. Muito chato. Mostramos coisas que eram divertidas pra mostrar pra vocês. Queremos deixar aí o salve pra três pessoas que sempre vem a gente ver aí. Outras a gente já sabe que tá sempre conversa pelo Face e muito obrigado por essas pessoas. Mas essas eu vou dizer porque foram os últimos que a gente viu aqui. E muito obrigado ao SkyCity, ao João Pazzini e Dan SP. São os que comentaram e foram os que pedem sempre salve pra gente. Tá aí o salve pra vocês. Também. Nosso canal já passou de mais que 450 inscritos e nosso último vídeo já passou de 800 views. Muito obrigada a todos vocês. Principalmente a página Frases Meu Mundo Minha Vida, que nos ajudou muito. Bem, muito obrigada de coração. Valeu aí, Diego. Tamo junto. E vai ficando por aqui mais um vídeo. E tchau! Tchau!